Ela é patricinha Ela é patricinha Adora roupa de maganta Na noite está na pista Ela é patricinha Ela é patricinha Só quer roupa de maganta Na noite está raiva a pista Vai de salão, academia, maração Estante, estante, sinta e o personal Pra chamar atenção do verão Essa menina que é igual Bebe um whisky A noite toda dança na tarde De manhã vai no shopping De top sódio, se mete até Adore, puja o sogro De pagode, ainda tem o carizote Fique de artista Muito bem, ela é top Ela é top Ela é patricinha Adora roupa de maganta Na noite está na pista Ela é patricinha Ela é patricinha Só quer roupa de maganta Na noite está na pista Ela é patricinha Agora roupa de maganta Na noite está na pista Ela é patricinha Ela é patricinha Só quer roupa de maganta Na noite está na pista Vai pulando Vai pulando Paranão Que delícia Hum Vai pulando Paranão Que delícia Vai mulher não para não, vai mulher não para não Vai descer até o chão, descer até o chão Vai mulher não para não, vai mulher não para não Vai descer até o chão, sou vencedor e vaga até o chão Elemapducida Aplica novinha